Morro de amor pelas águas da ria Esta espuma de dor, eu não sabia Sou moliceiro do teu lodo fecundo Sou a ria de Aveiro, o sal do mundo Morro de amor nesta rede que teço E é no sal do suor que eu aconteço Earth, air, water They come together in the sea-salted lagoon Rocked by the tides and mixed by skilled miners Alchemists of salt Just as the white crystal is the pillar and cornerstone of Aveiro Teaching, cooperation and innovation Are the pillars of its academy The University of Aveiro surged and flooded into the region The country and the world Interdisciplinary research is also the foundation of the University of Aveiro In which scientists from many fields share and grow On a campus that brings people together Forming a better future Of course it should become the center and this industry beariness In the young people Enquiry and urban projects The Designer A SpaceX A SpaceX comin' Terooo A SpaceX A Universidade de Aveiro, um pioneiro inovador de conhecimento, compartilhando com seus 19 nacionalidades, é um ponto de reunião de pessoas de todo o mundo, um espaço de diferentes culturas, línguas e passões do mundo. Um Tauro de Babel, mas um que retém uma língua única e não colabora. E sempre o salto, porque esta é a Universidade de Aveiro, a Universidade de pessoas, alchemistas de água, terra e air. A Universidade de Aveiro, um grande língua única e não colabora.